Você está na minha frente. Através da clara evidência, eu posso ver o que tem no seu corpo físico, no seu corpo emocional, mental e atrás de você espiritualmente. Então você consegue perceber o seu sistema nervoso extremamente atento, forçando completamente sua testa e puxando na parte de trás para dizendo mesmo assim eu não acredito, mesmo assim eu não acredito, mesmo assim eu não acredito. Ok. Sua garganta, seu ponto do timo também é excitado, mas as suas costas extremamente pesadas, como se alguma coisa estivesse segurando suas costas. Isso pode ser uma depressão antiga ou traumas emocionais que ainda ficaram em resquício. Isso é específico de aqui, de mim e agora? Sim. Então algo que foi do seu passado, que você trabalhou com terapia ou com remédio, mas que ainda tem resíduos. O ato de fumar ou consumir qualquer ato que danifique o seu pulmão abre espaço para qualquer ser se alojar em você. O que precisaria da sua esposa agora para poder dizer o que pode vir ou não se conectar com você. Que te gera raiva ou mudanças de temperamento muito brusco. Como se o seu corpo dissesse, eu estou sendo invadido. Ele age pelas suas costas, principalmente a região dos ombros e pesar. É o seu ponto fraco, o meio das costas. Então isso, essa habilidade de ver e ver as entidades que estão em volta é a clarevidência. Eu não vejo o futuro. Eu não vejo certas situações do passado, mas eu vejo aqui e agora. O raio-x em todo sentido, emocional, espiritual. Isso é médium? Não. Isso é mediunidade? Não. Por quê? Porque não existe o nome médium transitando. Eu não posso ir para o futuro para atribuir um valor de uma religião que nasceu, não era nem religião, era uma doutrina, do século XVIII, para significar algo que existe há 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo. Não existe. O triângulo não encaixa no quadrado. Eu não posso fazer jus de valor. Então a palavra mediunidade só transita em centros espíritas kardecistas e com, então, essa ressignificação junto com a Umbanda que é brasileira, ela transita também dentro desses ritos abrasileirados que se tornam depois religiões. Entendeu? Sim. Não é... E não acredite. Acredite. Não é que não estou acreditando. Estou tentando entender porque, como eu falei, é muita informação. E é onde a gente começa a pensar assim, cara, você... Eu gostaria até de saber que você ia fazer... Eu só pego de surpresa todo mundo. Não, mas é que tá. Eu pego de surpresa porque eu fiquei pensando em como você estava falando. Por exemplo, eu faço isso aqui, eu tenho essa mania... Assim, eu fico isso aqui... Não porque você está me falando algo ou não. Não, estou dizendo assim. Eu, no meu dia a dia, eu, olhando para a planta, eu não estou nem pensando, eu estou assim. Quando você fala sobre minhas costas, eu não sei se também eu estou te dando feedback. Você me corrija aqui se não estiver fazendo sentido. Quando eu fico assim, é uma postura que eu tenho, assim, de conforto, que ao mesmo tempo eu acho que é péssima, inclusive no enquadramento. Seu ponto da vontade, ele é cerceado pelo seu ponto da família. Ou seja, seu quadril. Eu não tô vendo seu quadril. Seu umbigo. Seu umbigo é sua vontade. Mas ele tem alguma coisa na sua família que trava a sua vontade. Sempre travou. Você se move até um ponto e depois você para. Como assim, família? Porque ele age sobre a sua base da coluna. A sua base da coluna dentro da medicina tradicional chinesa... Você vai me fazer chorar, né? Filha da mãe, vamos lá. Eu não te conheço. Não te conhecia. Eu não sou da internet. Eu sou da vida. Eu não sou cria da internet. Eu não fico assistindo vídeos. Sua vontade é cerceada pela sua família. O que afeta seu rim e hipertensão. Ele bloqueia. Quando você tem perda familiar e você teve várias perdas familiares, porque seu ponto da família, ele é como se fosse uma pétala. Imagina uma rosa. Só que são centenas de pontos. E isso, o rei que não ensina, você não vai aprender nada disso que eu tô te falando. Isso é sua vivência. Isso é oratório. Eu tive do lado de lamas, tucos, monges, pessoas... Quando eu fui pro budismo, eu desvendei muita coisa. Cada ponto desse cálice são relações entre avós, são relações entre pai e mãe, são relações entre família. O seu ponto dos avós, ele é claro, significa a perda de avós. O seu ponto do pai e da mãe tem ruptura, o que significa a separação ou perda de familiares recentes, mãe. Então, a perda, alguém pesou na sua família. Esse pesar foi ou mãe ou pai. Mas o seu lado materno, ele é muito carente. Então, você precisa de um amparo materno. Sua relação familiar, pai, embora o pai tenha sido muito rigoroso em te dar uma postura de valores, mas ele vai embora. Ele vem e some. Vem e some. E aí vem a questão de filhos. E esse pesar, ele se conecta em você. Esse cálice se conecta. E na hora que ele se conecta, afeta seu sistema renal e hipertensão. E a sua vontade, que é a região do quadril, está conectada pelo lado direito, no seu ponto da família. É como sua central de telefonia. E na hora que você me mostra isso, significa que você anda e para. Como se você tivesse que parar a sua vida para atender a sua família. Aí você anda, atende a sua família. Para e faz. Você não consegue concretizar muita coisa legal na sua vida, porque você tem a moralidade ensinada para cuidar da sua família, em primeiro lugar. De fato. Essa questão da família, de fato.